Minha estrela guia o teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Mesmo hoje não me conformei Pode crer, eu viajei contra a vontade O teu amor chegou e cresceu Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz do nosso instante mais bonito Minha solidão do teu olhar iluminar Minha estrela guia o teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão venci e desejava O que encontrou o teu corpo a abrigo A minha adorada via sei tantos espaços Pra você encabe-se no meu abraço Te amo Te amo Há tanto tempo que eu deixei você Tanto chorando de saudade Minha adorada via sei tantos espaços Minha solidão venci e desejava Um reencontro com teu corpo a abrigo A minha adorada via sei tantos espaços Pra você encabe-se no meu abraço A minha adorada via sei tantos espaços Pra você encabe-se no meu abraço Pra você encabe-se no meu abraço Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo